Olá meninas, bom, o vídeo de hoje é sobre o corset, eu vou mostrar vários looks que dá pra se usar, como coloca, porque pode acreditar que tem muitas meninas que tem muitas dúvidas em como se coloca, como que aperta, o tamanho, etc. Bom meninas, em primeiro lugar, a nossa nova manequim, foi o nome que vocês escolheram, agora ela tem pernas, muito mais prático, muito mais fácil pros looks. E o corset, meninas, que vocês estão vendo aqui, ele é da loja da Price, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, e lá tem o tamanho certinho, viu meninas, PMG, o GG, e tem também a tabela de tamanhos, o tamanho do seu busto, da sua cintura, tudo muito certinho, tá? Bom meninas, em primeiro lugar, ele vem assim, eu acho que a maioria já pegou na mão o corset, mas quem não pegou, meninas, ele é cheio de ferrinhos, tá? Olha, bem durinho ele. E atrás ele é assim. Meninas, ele é dessa forma aqui, que você vai amarrando, tá? No início, é sempre bom você pedir a ajuda da sua mãe, da sua amiga, tá? Porque ele fica difícil, até você acostumar, depois que você pega a prática, agora como eu já usei várias vezes, eu mesma consigo ir trançando assim, olhando no espelho e trançando. Você vai, pega desde aqui de baixo, e vai apertando, apertando, chega aqui, sempre apertando assim, ó. Você passa, porque tipo, tira aqui, vai começar desde o início, eu não vou começar desde o início aqui, mas só pra vocês terem uma ideia, vocês vão puxando aqui, puxa aqui depois, e vai apertando. Aperta mesmo, vai fazendo assim, ó. Pode apertar sem dó, sem medo, olha. Ele modela bem o corpo, e não é não só as magrinhas que podem usar, as gordinhas também podem usar. Ele define bem, fica uma graça no corpo, uma belezinha mesmo. Deixa com cintura assim, você vai apertando. Até porque antigamente, as mulheres usavam isso, por baixo dos vestidos, né, tanto deste modelo com o peitinho, como este que eu estou usando. Porque ele realmente modela o seu corpo, e se você usa todos os dias, ou se você tem uma cinta, ele deixa com uma cintura incrível. E aí meninas, terminou, apertou bem, você amarra, tá bem aí filha? Até quando a minha mãe tá apertando, eu falo, aperta mãe, aperta, peraí que eu preciso respirar. Vai, pode apertar de novo, respira de novo, eu tô bem, continua. Tô brincando meninas, por favor, não vou querer se matar. Mas é, tem que ficar bem apertadinho mesmo, fica uma belezinha. Assim, como aí sobra bastante fio, você pode fazer o que você quiser, fazer o nó, sair tinho, ou se você até pode cortar o fio. Eu sempre coloco assim. Puxo o fio aqui pra frente. Tá? E aí faço um lacinho aqui. Olha, eu, como a minha cintura é muito fina, assim, meninas, vocês pensam, eu faço isso pra esse caso mesmo, ó. Eu aperto, aí ele define mais ainda a cintura. Até por isso que eu puxo o fiozinho aqui pra frente. Aqui, tá? Esse é a forma que você coloca o corset, ó. Aí, meninas, pra se usar, tem a camisa branca, como eu falei, é o básico, todos tem no guarda-roupa, tá? É a primeira coisa que vem na sua cabeça, corset e camisa branca. É sempre assim. Essa daqui é 3 quartos. Mas eu indico essa que eu estou usando, que é de manga comprida. Até porque agora no outono tá bem geladinho. Outros looks, meninas, que dá pra se usar, vou mostrar este. Que eu já usei, tem as fotos no meu blog. Só entra lá, tá? Esse aqui é o coletinho. Tem vários outros modelos de coletinho que vocês têm aí na casa de vocês. Esse aqui é de oncinha. Você coloca, porque agora, como tá no outono, tá geladinho, não tem como você sair por aí mostrando seus peitos, né? Tipo, ui, tô com calor. Então você coloca isso aqui, ele já fecha mais aqui à frente, esconde mais aqui e fica assim. Eu uso um shorts jeans e a sapatilha, tá? Você pode usar isso aqui com calça jeans, você pode usar com saia, da maneira que você achar que fique melhor e com o que você tenha na sua casa. Eu tentei montar looks com peças básicas, que todos têm calça jeans, saia cintura alta, coletinho. Todo mundo tem um coletinho. Aqui, meninas, a saia jeans, a saia jeans clara. Dá pra se usar tanto por baixo como por cima, como saia de cintura alta, assim. Como a jeans é clara, dá pra você usar com melissas, com sandalinhas, fica uma graça. E aí você coloca os acessórios por cima. Pode ser que é. Este colar, que eu particularmente amo, esse colar, sério. Eu amo tanto, tanto que eu amo que eu sou super organizada e deixo eles bem certinho pra não ficar embaçado. Tipo, não enrolar um no outro, tá? De tudo que eu sou organizada. Você não tem noção. Quem é básica usa apenas com esse? Fica bem chique, calça jeans, pra você sair à noite, né? Mas eu vou colocar com os dois. Opa. Olha. Ele. Tanto calça jeans, como sainha jeans, olha. Que belezinha, meninas. Tem mil e uma formas pra se usar uma por sete. E eu que o diga. Porque eu já fiz vários looks. Breve vocês vão ver no meu blog. Visitem. Vou deixar o link também. E quem não tem esse colar que eu mostrei, tem o de pérolas. E também é outra coisa que, indispensável, todos têm no cloro. No guarda-roupa também. Olha, meninas. E todos os colares combinam. Todos ficam legais. Tem até este, pra quem gosta, assim, de chamar a atenção, como eu, assim, não. Este fica uma graça, já imaginou? Com uma calça jeans. Pode ser lavagem clara ou lavagem escura. E um escarpão. Já fica uma gracinha. Então, meninas. Pra se usar de dia, mil utilidades. Também dá pra se usar à noite, claro, como eu falei. Agora, não precisa usar apenas no... Verão, primavera, outono. Dá pra se usar no inverno, sim. Você pode colocar com casacos por cima. Então, blusas, tá? Eu separei aqui a calça jeans, que dá pra se usar. Fica legal, meninas, dobrar a barra dela também. Pra se usar com co-boots, com escarpãs, etc. E o chequitinho. Um cardigan, qualquer um que vocês tenham, você coloca por cima. É assim, meninas. É uma peça que não precisa de mais nada. Só ele faz tudo. Não precisa de um sapato super lindo. Claro que você pode usar junto, né? Complementar. Mas somente ele. Uma calça jeans. E o escarpão que seja preto. Já faz toda a diferença. Já chama totalmente a atenção. Já fica um look, tipo, nossa, que linda. E soa totalmente romântico. Eu acho o corset uma peça, assim, totalmente romântica. Olha, caixa quietinha. E com a calça jeans. Ou saia de cintura alta preta. Disposição de vocês, né? Criatividade. Solta a criatividade, meninas. As saias, meninas, eu recomendo agora que já tá chegando o inverno, estamos no outono. Usa sempre no outono. Usa sempre com meias calças. Fica bem bonito. Pode usar com, como eu falei, meninas. Escarpão, cubutes, botas. Essa daqui é fio 40. Mas eu recomendo fio 80, tá? E pra finalizar, meninas, eu já volto. Ah, um look para o dia dos namorados. Bom, eu coloquei a saia preta. Todos têm uma saia preta. Ela é como se fosse uma toça jeans dentro do seu guarda-roupa. É indispensável. E se você não tem, corre comprar a sua. Porque você vai usar muito no inverno. A saia preta. O corset. E os colares. Como eu falei, dia dos namorados, junho. Tempo totalmente gelado. Meia toça. Por baixo. E o manco-boot. Pode ser preta, do jeito que você quiser. Ou uma bota. Ou um escarpão. Eu acho que dependendo, meninas. Eu acho que bota não vai ficar muito legal, não. Usa um escarpão e um manco-boots aqui. Bom, se você não quiser usar com os colares. Mas aí, vamos pegar um brinco aqui bem legal. Que combine. Esses brincos, meninas, são da Baigel. O link dela eu vou deixar aqui embaixo também. Temos, meninas, esse brinco aqui. Olha. Tira os colares, tá? Ninguém aqui tá querendo sair muito fantasiada. Acho que cada hora, né? Vamos... Precisa usar tudo de uma vez. Então, se você for com os brincos. Vou deixar aqui embaixo também o link, tá? Olha. Que lindo. Tem este. Tem este brinco também. Tem este que eu estou usando. Este aqui mais discreto, que é da Baigel também. Olha, meninas. Que é com essa florzinha. Olha que belezinha. Tem vários modelos. Até dá tempo ainda. Você pode pedir para a Giovana. Brinca aqui embaixo. Fazer um brinco exclusivo para você usar no dia dos namorados. Seu namorado vai amar, né? Não que eles liguem muito para isso. Mas você pode chegar e falar assim. Amor, tá vendo esses brincos? Eu mandei fazer exclusivamente para hoje. Aí ele vai se sentir tocado. Ele é tipo, nossa, foi para hoje. Enfim, ó. Ninguém nos entende, né? Se você não quer. Você pode também ir com essa colézinha aqui. Totalmente romântico. Olha. Opa. Aqui. Tá? E meninas. Para finalizar. Não poderia faltar. Não tem como. Deixa eu colocar o colar. Para finalizar o look, né? Vamos colocar o colar aqui. Esse look está tão romântico. Que eu acho até que eu vou usar esse look no dia dos namorados. E para finalizar, meninas, o sobretudo, né? Ou uma jaqueta, ou um casaco, como vocês quiserem. Pois, não tem como você sair por aí pelada, nesse frio. O que você está fazendo? Você pode, meninas. Eu separei esse, esse sobretudo rosa. Mas aí você pode usar com sobretudo preto, sobretudo jeans. O que vocês estiverem. Ou uma jaqueta normal. Curta. Olha. Abertinho. E aí, meninas. No restaurante tem ar-condicionado. Você chega no restaurante e... Tram. Tira. Tipo, uau. Que gata. Olha, meninas. Bom. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem gostou, clica em gostei aqui embaixo. E quem não é inscrito, clica em inscrever-se aqui em cima. Outra coisa, meninas. Todos os links que eu... Todas as lojas que eu indico, menina, eu indiquei. Rapaz de eu, que é dos brincos. Eu vou deixar o link. E da Preyce, onde vende esse corsete maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Combina com tudo. Totalmente romântico esse corsete. Indicando, meninas. É porque realmente é confiável. Não tem perigo nenhum. Então, mãe. Podem ficar sossegadas. Não tem perigo nenhum mesmo. Até porque, senão, eu não indicaria. Ele chega. Eu não sei, meninas. Quanto tempo, mais ou menos, o corsete vai chegar. Eu não sei se a Preyce tem a pronta entrega. Mas, enfim. Se vocês correrem e pedirem pra ela. Amiga, eu quero agora. Porque eu quero usar no dia dos namorados. Eu tenho certeza que ela vai fazer um esforcinho pra que chegue antes. Até porque, hum, tem menos de um mês com o dia dos namorados, né? Eu devia ter feito esse vídeo antes. Mas, enfim, meninas. Eu recebi o corsete esses dias da Preyce. É isso. Um big beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. E quem não gostou, clica em gostei pela nossa maniquim. Gente, fala sério. Ela não tá linda aqui? Olha esse corpo, né? Então, quem não gostou, clica em gostei. Até porque, até pé, ela tem agora. Tudo isso pra vocês. Tá? Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.